Isso! Quando os filhos da gente começam a brincar de Rambo, é porque tá ficando macho. Quando começam a brincar de guerra, é porque tá ficando pronto pra vida. Eu fico orgulhoso, porque isso tá acontecendo com meu filho. Pelo visto, ele vai ser um soldado de guerra igual Rambo. Hebe, tu tá brincando de Rambo? Não, pai. Eu tô brincando de cego. Meu Deus! Mais um que se foi. Seu André profissional. Ninguém ajeitava telhado como esse homem. Isso é verdade, pai. Será como foi que esse homem caiu do telhado da comadre Minende? Eu sei, pai. Era eu que tava ajudando ele no telhado. E era tu que tava lá. Eu sei qual foram as últimas palavras dele. Foi, meu filho. E o que é que ele falou? Menino, não solta essa talma, senão eu caio. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos. Esse é o...